Bora, me ajude nesse desafio E é só pra você esse desafio, hein? Balança, amiga Fumo de rola, rei de canganha E eu tenho pra vender quem quer comprar Fumo de milho, broa e cocada E eu tenho pra vender quem quer comprar Pede mulher que aliquem canela Mulher do peito, deixa eu trabalhar E eu saio correndo para a cem Da espada que passa voando todo lugar Tinha uma vendinha no canta-rua Onde o vangaleiro ia se animar Tomar uma picada com o lambu assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no canta-rua Então tu não devia te arrumar Tomar uma picada com o lambu assado E a espada que aliquem canela E a espada que aliquem canela Arpatura e grafiola Eu vim pra vender quem quer comprar Fazer de carinha e panela E a espada que aliquem canela E o povo embora Tinha um tempo em voltar E a chave do alquado Tinha um tempo em voltar Apagada de arraso Que tem um safoneiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar E o zé com a favorcinha Fazendo rinda E o ronco do folio Sem parar Mas é que tem um safoneiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente cansar E o zé com a favorcinha Fazendo floreio E o ronco do folio Sem parar Ahhhh Muito Olha o zé com a favorcinha Ah, vou soltar E joga Fone rola aí de cancada E tem pra vender quem quer comprar Fone de vidro Bate moleque Em canela Moleque sai daqui Me deixa trabalhar O zé saiu correndo Pra feira dos pássaros Foi, passou a voando Pra todo lugar E uma vez Léo canta a rua Quando joga ele E a chave Talmente Toma uma beitada Com um urbuba Foi da famaria De joar Mas é que tem um safoneiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar Tem um zé com a porcinha Fazendo renda E o ronco do folho sem parar Vê o seu jeitinho pra ficar bonito Valeu Vê o seu jeitinho